O governador em exercício, Moacir Sopelsa, foi recebido no Palácio Barriga Verde por deputados e pelo presidente interino da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scudilarque. O encontro foi realizado na presidência da Casa com a presença dos líderes de partido. O governador apresentou três projetos de autoria dele. Um deles institui a política estadual de apoio às cooperativas de energia elétrica. Entre os objetivos está a criação de instrumentos e ações que estimulem o desenvolvimento e crescimento da atividade cooperativista. Outro projeto institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado. O projeto que dá oportunidade, autoriza o governo do Estado a fazer aporte de recursos nas cooperativas de eletrificação. É um projeto importante, nós temos muitas regiões, é que as cooperativas são as fornecedoras principais de energia elétrica. O outro projeto foi apresentado em 2002, no primeiro mandato de Sopelsa como deputado estadual e não virou lei na época por se tratar de proposta de origem parlamentar. A matéria cria o programa Vale Leite, destinado a alunos de baixa renda que estejam regularmente matriculados no ensino fundamental regular das escolas da rede pública estadual. O projeto propõe a destinação de um litro de leite por semana para cada aluno, inclusive no período das férias e em feriados. A estimativa é de que cerca de 4 milhões de litros de leite sejam distribuídos para 81 mil famílias de baixa renda. Para que vocês tenham uma ideia, vai ser mais de 4 milhões de litros de leite que vão ser consumidos, que vão também, além de ser um programa social, será um programa também de incentivo aos próprios produtores. Nós temos mais gente consumindo leite e também a nossa indústria de Santa Catarina. Então, fico feliz porque, inserando a minha caminhada política, eu iniciei a minha vida quando criança entregando leite de casa em casa, em Concórdia, a cavalo. E posso agora dar esse incentivo e essa oportunidade de consumo e também olhando o lado dos produtores e o lado da indústria. Fico muito feliz de poder ter essa conquista que eu acho ela muito justa, principalmente para aqueles jovens, para aquelas famílias que têm mais dificuldade. A importância do diálogo entre executivo e legislativo foi destacada pelo presidente em exercício, o deputado Maurício Scudilar. Dentro dessa integração, nós vamos procurar fazer um esforço conjunto de todos os deputados, fazer a reunião das comissões em conjunto, analisar e votar ainda nesse período de sessões, para que possa o governador Sopels, ainda no exercício do mandato, sancionar essas leis. Então, isso demonstra a integração dos poderes, a boa vontade e que projetos que são bons para a sociedade catarinense têm o apoio de todos os deputados, independente da sigla partidária.